Pra vocês verem, ó. Coloca aqui o celular, né? Daí. Ele ficou bem justinho nessa bolsinha, porque também depende, né, do tamanho do celular, tá? Então, depende muito do tamanho do celular. Ó. Aí, ficou assim. Deixa eu desligar ele, que ele tá ligado. Então, desligou. Então, aí, amarra aqui, ó. Né? Aí, aqui, você vai puxar as cordinhas aqui. E aí, você amarra. Eu coloquei, né, essas bolinhas aqui de madeira, pra dar um detalhe aqui na cordinha. E assim, ficou, então, essa bolsinha aqui, porta celular. E ela pode colocar outras coisas. Pode colocar uma carteira, né, pra carregar. Aí, você pode usar como bolsinha. Tá bom. E aí, vai... E aí, vai...